A mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco, sob a presidência do presidente Ripamar Silva, se reuniu na manhã desta segunda-feira, 17 de maio de 2021. Entre as pautas discutidas, a mesa diretora decidiu pela elaboração de um projeto de resolução que criará a Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar. Ainda na reunião, a mesa tratou sob a revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal e a elaboração da regulamentação das frentes parlamentares na Câmara. Outro assunto discutido na reunião foi a integração do Serviço 156 da Prefeitura Municipal de Osasco com o sistema GRP da Câmara Municipal. A integração permitirá que os gabinetes de vereadores façam as indicações de demandas diretamente no sistema da Prefeitura, além de dispor de recursos para o acompanhamento do andamento de cada demanda no próprio sistema da Câmara. Os parlamentares conversaram também sobre como aperfeiçoar a informação das audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal, ampliando a divulgação e convite à população através do site oficial e das redes sociais da Câmara. Para finalizar, a mesa tratou do estudo para verificar a viabilidade para a implementação do desenvolvimento de um aplicativo chamado Câmara Móvel, a fim de facilitar aos munícipes o acompanhamento das ações do Legislativo Municipal. Câmara Móvel, Câmara Móvel, Câmara Móvel, Câmara Móvel. A Câmara Móvel, 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 Câmara